Leitura do dia 6 de janeiro Jó capítulo 1 do versículo 6 ao versículo 22 E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, e lhe disse, Os bois lavravam, e as jumentas passiam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, Ordenando os caldeus três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este falando, Estando ainda este falando, veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu-nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e a adorou, e disse, Nu, saí do ventre de minha mãe, e Nu, tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor! Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 13 E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse, De rodear a terra, e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse, Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos, e na carne, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, e bildade o suíta, e zofar o naamatita. E consertaram juntamente virem, condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra, sete dias e sete noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse, Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra da morte. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do céu, escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos, para que mamasse? Por que já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados, ali os presos, juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Por que se dá luz ao miserável, e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão, vem o meu suspiro, e os meus gemidos, se derramam como água. Porque o que eu temia, me veio, e o que receava, me aconteceu, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim, a perturbação. Jó, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 21. Então respondeu ele, faz o tema Anitta, e disse, Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e esforçaste as mãos fracas, as tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste, mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança, e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio meu espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia, Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura, quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, Cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde de manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Jó, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9 Chama agora alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos a tira, e o salteador traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas, que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas, que se não podem contar. Amém! Você ouviu a leitura do dia 6 de janeiro. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 7 de janeiro. Não pare de ouvir a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Deus abençoe você. A abundância. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você.